Eu, é, publiquei a minha tese doutoral, porque aqui no Brasil, na época que eu escrevi a tese, havia pouquíssimas publicações sobre os movimentos eclesiais e as novas comunidades, pouquíssimas. Alguns livros, por exemplo, de alguns membros da comunidade Shalom, alguns livros de alguns membros de outras novas comunidades aqui do Brasil, mas livros que colocavam assim em evidência um pouco as questões práticas, eram livros assim muito testemunhais, mas não havia livros com uma profundidade teológica e pastoral sobre os movimentos eclesiais e as novas comunidades. E por isso, quando eu voltei para o Brasil, em março de 2009, eu fiz questão de publicar, publiquei quatro livros, mas por que quatro livros? Porque a minha tese doutoral, ela tem quatro capítulos e eu transformei cada capítulo da tese em livro, em livro, até para não ficar uma coisa tão grande, tão volumosa, um livro tão volumoso, que infelizmente muita gente acabaria não lendo. Então, eu trouxe eles aqui, o padre Paulo, ele pediu que eu trouxesse os meus livros, eu trouxe aqui para vendê-los, para deixar à disposição de vocês. O primeiro livro é esse azulzinho aqui, na sequência dos capítulos da tese doutoral, o primeiro livro é esse aqui, A Formação da Consciência Moral nas Novas Comunidades. Depois, o segundo livro, As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo, é o segundo livro. O terceiro livro, aí eu já entro num objeto de estudo mais específico, que é a Comunidade Canção Nova, da qual eu faço parte. Comunidade Canção Nova, uma escola de formação. Aqui é um pouco histórico da Canção Nova, os elementos específicos da Canção Nova, como identidade, carisma, espiritualidade, missão evangelizadora. E, por fim, o quarto livro é a análise do projeto formativo da Canção Nova. Análise do projeto formativo da Canção Nova. Então, são esses quatro livros que eu publiquei. Claro, eu publiquei a partir da minha tese doutoral, que eu concluí em 2009, no começo de 2009, e, portanto, certamente, tem alguns argumentos que já foram modificados, foram acrescentados, algumas coisas já, principalmente por causa do pontificado do Papa Francisco, porque, nesses livros aqui, eu explorei, principalmente, os discursos, as homilias do Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI. Porque, quando eu estava fazendo o doutorado, nós estávamos vivendo, ainda, na época do pontificado do Papa Bento XVI. Um outro livro que eu trouxe aqui, para o conhecimento de vocês, é um livro que foi publicado pela Fraternidade das Novas Comunidades aqui do Brasil, Novas Comunidades, Primavera da Igreja. Esse livro aqui, ele foi escrito por várias mãos, fundadores e formadores das principais novas comunidades aqui do Brasil, sobre os elementos essenciais das novas comunidades aqui do Brasil, sobre fraternidade, espiritualidade, missionariedade, carisma, espiritualidade. Vocês também podem encontrar, nesse livro aqui, Novas Comunidades, Primavera da Igreja. Quando eu escrevi essa tese doutoral, eu tive a graça de me deparar com uma riqueza maravilhosa em relação, principalmente, aos discursos, aos ensinamentos de São João Paulo II. O Magistério Pontifício, irmãos e irmãs, do Papa João Paulo II, foi um magistério muito importante para incrementar, para motivar, para dar fundamentação teológica e pastoral a essa rica presença dos movimentos eclesiais e das novas comunidades no cenário eclesial, no cenário da igreja, e, claro, também no cenário mundial. Mundial. Por isso, eu manifesto a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, nesse segundo congresso da CAMEC. Agradecer, principalmente, ao Padre Paulo pelo convite. Mas, assim, eu peço perdão para vocês, que eu não tive o tempo suficiente para preparar uns slides, que talvez seria melhor para vocês acompanharem, justamente porque quem viria aqui falar para vocês seria o professor Felipe Aquino. E ele teve um problema de saúde, e na semana passada foi quando ele me ligou pedindo se eu poderia vir aqui para substituí-lo. E eu vim, principalmente, por amor a vocês, por amor à arquidiocese de Aracaju, o carinho que eu tenho grande com Aracaju, por amor à causa de Deus, eu vim aqui estar com vocês. E por isso eu vou falar alguns pontos, e vocês vão, pouco a pouco, guardando aí no coração de vocês, registrando aí no coração de vocês. Eu não sei se estão gravando também, para que depois vocês possam ter acesso a esse registro e aprofundar alguns pontos que nós iremos refletir nesta primeira palestra. O tema que me pediram para desenvolver com vocês nesta manhã é o seguinte, história e influência dos movimentos eclesiais e comunidades na vida da igreja. Vou repetir, história e influência dos movimentos eclesiais e comunidades na vida da igreja. Do ponto de vista histórico, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou começar citando esse meu segundo livro, As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo. Então, aqui, do ponto de vista histórico, eu pude citar no meu trabalho, um livro de um padre espanhol, um historiador chamado Fidel González Fernandes. Esse padre Fidel González Fernandes, ele escreveu um livro que se chama Los Movimientos en la Historia de la Iglesia, Los Movimientos en la Historia de la Iglesia. Ele faz um apanhado histórico sobre a presença, a atuação dos movimentos da igreja. E aqui, existe um outro autor, que é um padre salesiano, padre Agostino Favale, padre Agostino Favale, que escreveu também uma obra, não tanto apresentando um histórico detalhado dos movimentos eclesiais das novas comunidades, mas apresentando os principais movimentos eclesiais presentes, atuantes, no cenário da igreja. Como, por exemplo, a comunidade de TZ, a comunidade TZ, uma comunidade que nasceu na França, do irmão Roger, o irmão Roger já falecido, é o Movimento dos Folculares, o movimento chamado Comunhão e Libertação, que nasceu na Itália, de um sacerdote, Luíde de Iussani, a renovação carismática católica, o Movimento Pro Sanctitate, os movimentos, os diversos movimentos que trabalham com família, os diversos movimentos que trabalham com família. Esses movimentos, as comunidades eclesiais de base, ação católica e tantos outros movimentos, comunidades, grupos, foram extremamente explorados por esse livro do padre Agostino Favale. É uma obra em italiano, não tem em português, não tem em português, talvez alguma síntese, em algum artigo de revista teológica, talvez a gente encontre alguma coisa do Favale. Porém, a minha referência principal aqui, é esse livro, Los Movimientos en la Historia de la Iglesia, do padre Fidel, do padre Fidel González Fernandes. O que que diz o padre Fernandes? Veja, ele diz o seguinte, aqui na página 42, A conjuntura inovadora, representada pelas recentes formas agregativas laicais, não constitui uma novidade absoluta na vida da igreja. Ou seja, na história da igreja, os movimentos eclesiais, as novas comunidades, as comunidades, os grupos, não são uma realidade completamente, absolutamente nova, não. Existem coisas, nessas comunidades, nesses movimentos, existem realidades novas, mas, essa realidade agregativa dos fiéis, não é uma realidade nova, absoluta, absolutamente nova na igreja. Diz ainda o padre Fidel, se pensarmos no movimento monástico, desde o final do século III em diante, com a sua originária caracterização laical, e no seu influxo positivo, sobre grupos de cristãos fervorosos, que normalmente gravitavam em torno dos mosteiros. A vida monástica, quando ela surgiu na igreja, ela era originariamente laical, formada por leigos, por uma necessidade pastoral, é que os monges começaram a ser ordenados sacerdotes, por uma necessidade pastoral, mas, a vida monástica nasceu originariamente laical, sabiam disso? No movimento evangélico pauperístico, dos séculos XII e XIII, movimento evangélico pauperístico, por exemplo, séculos XII e XIII, identificamos a maravilha do carisma franciscano, a maravilha do carisma dominicano, e tantos outros grupos, tantos outros movimentos, surgidos ali nesse período rico, 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 da vida da igreja, séculos XII e XIII, movimento evangélico pauperístico, que originaram as ordens mendicantes, os quais, com as suas ordens terceiras, seculares, foram ao encontro do desejo de todos, os que, homens e mulheres, não podendo abraçar a vida religiosa, tinham a intenção, de viver seriamente, os seus empenhos cristãos, antes de ontem, nós celebramos na igreja, a memória de Santa Isabel da Hungria, se recordam? Santa Isabel da Hungria, ela é do século XIII, desse período aqui, e lá na Hungria, já estavam atuando, os franciscanos, tanto assim, que os registros, que nós temos, na história da igreja, a respeito, da santidade desta mulher, Isabel da Hungria, esta mulher da nobreza, da nobreza, os registros que temos, é por conta, do seu diretor espiritual, que era um padre franciscano, e isso chegou, para nós até hoje, ou seja, o carisma franciscano, teve, uma influência, maravilhosa na vida, na santidade desta mulher, que é a grande referência, da ordem terceira franciscana, praticamente, com o empenho, de Isabel da Hungria, em relação, aos pobres, e aos enfermos, é que foi surgindo, a terceira ordem franciscana, depois, nos, falando, de que, os movimentos, não são uma novidade, total, absoluta, na história da igreja, que nós estamos assistindo hoje, mas, nos, nos sodalícios, do século XV, várias, comunidades, congregações religiosas, surgidas, no século XV, que se referiam, às várias expressões, da devotio moderna, sem contar, nos fermentos, de reforma, dos séculos XVI e XVII, dos quais foram, promotores, os oratórios, do divino amor, às congregações marianas, dos jesuítas, e às confrarias, e companhias, dos fiéis leigos, criadas, pelos membros, dos institutos, dos clérigos regulares, no despertar, do laicato, no século XIX, com tudo, uma série, de obras, caritativas, e apostólicas, na retomada, do associo, associonismo, católico, da primeira metade, do século XX, e aqui, a beleza, da ação católica, dos começos, do século XX, a ação católica, foi uma riqueza, tem sido ainda, mas já, perdeu um pouco, a sua força, o seu fôlego, em vários lugares, do mundo, em vários contextos, da vida, da igreja, diz ainda, o padre, Fidel Fernandes, foram manifestações, carregadas, de dinamismo, evangelizador, de maturação espiritual, e de crescimento, de consciência, eclesial, que com outros movimentos, como aquele, bíblico, movimento, patrístico, litúrgico, catequético, pastoral, e ecumênico, tornaram possível, a revalorização, dos fiéis leigos, na vida, e na missão, da igreja, o Papa, São João Paulo II, ele, deixou para a igreja, um documento, que é uma exotação, apostólica, pós-sinodal, que se chama, Christi Fidelis Light, não sei se vocês, já tomaram conhecimento, já leram esse documento, dos fiéis cristãos, leigos e leigas, a presença, a atuação, dos fiéis cristãos, leigos e leigas, na vida, e na missão, da igreja, Christi Fidelis Light, São João Paulo II, no número, 29, da Christi Fidelis Light, ele, também apresenta, assim, de uma forma, muito sucinta, essa realidade, de que, os movimentos eclesiais, e as novas comunidades, não são, uma realidade, absolutamente nova, na vida, na história, da igreja, ele, também, faz, rapidamente, um passeio histórico, para dizer, que, os movimentos eclesiais, as novas comunidades, incluindo, a, pertença, dos fiéis cristãos, leigos e leigas, tem uma marca, bonita, na história, da igreja, quantos santos e santas de Deus, já canonizados, levados, às honras do altar, surgiram, a partir da atuação, no cenário eclesial, destes movimentos eclesiais, e destas, novas comunidades, religiosos, um grande, teólogo, da história da igreja, chamado, Von Balthasar, Von Balthasar, ele teve uma atuação, uma influência importante, no concílio Vaticano II, concílio que iniciou-se, no ano de 1962, e se encerrou, em 1965, Von Balthasar, ele diz o seguinte, que, o Espírito Santo de Deus, sobretudo, em tempos, de crise, da igreja, e de crise, também, da humanidade, o Espírito Santo de Deus, ele, foi protagonista, em suscitar, novos movimentos, eclesiais, comunidades novas, homens e mulheres, que a partir, da experiência, de um carisma, comum, a partir, da experiência, da fraternidade, em vida comunitária, se tornaram, uma resposta, do Cristo ressuscitado, para, essas situações, de crise, da igreja, e de crise, também, da, humanidade, diz assim, Von Baltasar, esse teólogo, importante, para o concílio, Vaticano II, alguns dados, históricos, nos ajudam, a perceber, a constatar, que o surgimento, dos movimentos, eclesiais, ocorreu, em momentos, de crise, cultural, e eclesial, conforme, afirma, Von Baltasar, momentos, de mudança, epocal, mudança, epocal, o documento, de aparecida, dos nossos bispos, aqui da América Latina, e do Caribe, utiliza, o termo, mudança, de época, e vários documentos, da nossa CNBB, da Conferência Nacional, dos Bispos do Brasil, Brasil, também, depois, do documento, de aparecida, começaram a utilizar, esta terminologia, nós vivemos, não, simplesmente, em tempos, de mudança, mas, nós vivemos, em mudança, de época, que é, essa expressão, utilizada, por Von Baltasar, já, desde 1950, 1960, mudança, epocal, o que, que fala Von Baltasar, sobre, essa mudança, epocal, os grandes, dons, da santidade, com os, quais, o esposo, Cristo, presenteia, sua esposa, a igreja, olha, a forma, como, Von Baltasar, ele, explica, a mudança, epocal, a mudança, epocal, ou mudança, de época, sem dúvida, é, tempos, de crise, mas, a crise, não, significa, necessariamente, tempos, ruins, tempos, negativos, são, tempos, que, desafiam, a, ação, evangelizadora, da igreja, são, tempos, que, certamente, incomodam, é, como, uma, pessoa, que, entra, numa, casa, que, ficou, muito, tempo, fechada, essa, casa, ela, é, tomada, de, poeira, a, mudança, de, época, é, atitude, dessa, pessoa, que, começa, a, limpar, a, poeira, certamente, no, primeiro, momento, quando, ela, começa, tirar, aquela, poeira, a, poeira, para, quanto, é, lado, é, espirro, para, tudo, quanto, é, lado, é, incômodo, para, tudo, quanto, é, lado, depois, de, um, tempo, a, coisa, fica, limpa, mas, até, ficar, limpo, aquilo, incomoda, não é, verdade? Aquilo, incomoda, a, mudança, de, época, causa, o, incômodo, para, vida, da, igreja, mas, nosso, Senhor, que, garante, a, sua, presença, sua, assistência, de, amor, a, vida, da, igreja, de, forma, perene, perene, até, o, fim, dos, tempos, nosso, Senhor, no, seu, imenso, amor, de, misericórdia, ele, faz, suscitar, nesses, tempos, de, crise, para, igreja, e, para, humanidade, ele, faz, suscitar, esses, dons, de, santidade, são, os movimentos, eclesiais, e as novas, comunidades, são, os grupos, dos quais, nós, fazemos, parte, dons, de, santidade, através, dos quais, o, esposo, que é, Cristo, presenteia, a, sua, esposa, a, igreja, porém, na, minha, pesquisa, pesquisa, no meu estudo, eu, pude, perceber, que, o, concílio, Vaticano, segundo, ele, provocou, uma, guinada, uma, guinada, em, relação, a, atuação, dos, movimentos, eclesiais, e, das, comunidades, na, vida, da, igreja, na, missão, da, igreja, por quê? mesmo, tendo, presente, que, os, movimentos, eclesiais, não, são, uma, verdade, uma, novidade, absoluta, na, história, da, igreja, assim, bem, rapidamente, através, do, livro, do, padre, Fidel, Gonzales, Fernandes, podemos, perceber, que, desde, dos, primeiros, séculos, da, igreja, nosso, senhor, foi, suscitando, carismas, por, meio, do, espírito, nosso, senhor, foi, suscitando, carismas, para, incrementar, a, ação, evangelizadora, da, igreja, como, respostas, do, espírito, santo, principalmente, aos, momentos, de, aos, momentos, de, mudança, de, época, aos, momentos, de, mudança, epocal, como, afirmou, padre, o, o, von Balthasar, o, teólogo, von Balthasar, não, são, uma, novidade, absoluta, no, entanto, o, concílio, Vaticano II, contribuiu, para, uma, guinada, particularmente, porque, atenção, primeiro, porque, o, concílio, Vaticano II, colocou, em evidência, a, importância, da, eclesiologia, de, comunhão, a, igreja, ela, é, mistério, de, comunhão, porque, primeiramente, a, igreja, nasce, do, do, coração, da, comunhão, eterna, de, de, Deus, que, é, o, pai, o, filho, e, que, mais, o, Espírito Santo, quando, quando, a, gente, pega, o, compêndio, é, o, compêndio, aquele, livrozinho, né, volumoso, o, compêndio, do, concílio, Vaticano II, segundo, o, primeiro, documento, do, compêndio, é, a, constituição, lumen, gentium, é, a, constituição, sobre a, igreja, a, luz dos, povos, lumen, gentium, a, luz dos, povos, e, ali, no, primeiro, número, da, lumen, gentium, o, concílio, afirma, que, a, igreja, ela, é, sacramento, desta, comunhão, que, é, próprio, Deus, Pai, Filho, e, Espírito Santo, sacramento, universal, de, salvação, afirma, lumen, gencio, número, 1, sacramento, universal, de, salvação, por, meio, da, igreja, nós, temos, acesso, a, Cristo, por, meio, de, Cristo, nós, temos, acesso, ao, coração, de, Deus, ao, coração, do, Pai, portanto, é, esse, elemento, essa, afirmação, da, identidade, da, igreja, eclesiologia, de, comunhão, isso, é, fundamental, isso, foi, fundamental, para, que, a, igreja, pudesse, valorizar, os, movimentos, eclesiais, e as, comunidades, reconhecer, que, na, igreja, em, relação, a, sua, missão, evangelizadora, isso, não, compete, somente, a, hierarquia, ao, papa, aos, bispos, em, comunhão, com, o, o, clero, e, aí, entra, o, segundo, elemento, importantíssimo, do, concílio, vaticano, segundo, para, essa, guinada, da, atuação, dos, movimentos, eclesiais, e, das, comunidades, na, vida, e, na, missão, da, igreja, qual, é, o, elemento, o, primeiro, é, eclesiologia, de, comunhão, o, segundo, elemento, é, a, valorização, do, laicato, os, leigos e, leigas, sempre, tiveram, na, história, da, igreja, uma, atuação, os, leigos e, leigas, os, fiéis, cristãos, leigos e, leigas, sempre, tiveram, na, história, da, igreja, uma, atuação, mas, muitas, vezes, essa, atuação, foi, tímida, uma, atuação, tímida, porque, normalmente, se, tinha, presente, que, a, a, evangelizadora, da, igreja, era, competência, da, hierarquia, papa, bispos, sacerdotes, clero, é, quem, exerciam, um, protagonismo, na, atividade, pastoral, na, atividade, evangelizadora, na, atividade, missionária, da, igreja, mas, e os, leigos e, leigas, o, concílio, vaticano, segundo, de forma, esplêndida, valorizou, o, carisma, a, identidade, do, nosso, laicato, alguns, movimentos, eclesiais, e novas, comunidades, surgiram, depois, do concílio, vaticano, segundo, exatamente, por causa, dessa, contribuição, do concílio, em relação, a, eclesiologia, de comunhão, em relação, a, valorização, do, laicato, porém, gente, do ponto de vista, histórico, como eu já disse, alguns, movimentos, eclesiais, surgiram, antes do concílio, antes do concílio, Dom Lessa, por exemplo, participa aí, do movimento dos folcolares, tem a sua história de vida, a sua espiritualidade, marcada, né, pelo movimento dos folcolares, que surgiu, antes do concílio, mas, certamente, Dom Lessa, já estava vivo, na época do concílio, não é, Dom Lessa? Não vamos esconder, não, o negócio, hein? Já era, seminarista, na época do concílio, não é? Veja, Dom Lessa, certamente, pode testemunhar, quanta coisa mudou, no movimento dos folcolares, com a riqueza, da teologia, do concílio Vaticano II, não foi? Certamente, e tantos outros, movimentos, eclesiais, o que nós, hoje, chamamos, veja, do ponto de vista, da terminologia, o que nós, hoje, chamamos, de novas comunidades, são comunidades, que surgiram, depois do concílio, Vaticano II, até porque, são comunidades, que surgiram, a partir, da espiritualidade, de um movimento, eclesial, que é, a renovação, carismática católica, que surgiu, em 1967, o concílio, terminou, em 1965, e a partir, dos grupos, de oração, da renovação, carismática católica, foram surgindo, as novas comunidades, isso aqui, eu estou dizendo, para precisar, do ponto de vista, da terminologia, quem são, as novas comunidades, agora, existem, tantas outras, outras comunidades, que não, vivem, que não surgiram, a partir, da espiritualidade, da renovação, carismática católica, mas que surgiram, depois do concílio, Vaticano II, por causa, destas, graças, do concílio, desses elementos, apresentados, pelo concílio, Vaticano II, como por exemplo, a eclesiologia, de comunhão, a valorização, da vocação, dos leigos e leigas, e, terceiro elemento, terceiro elemento, a teologia, dos carismas, terceiro elemento, a teologia, dos carismas, tem muito, sem dúvida, tem, outros elementos, presentes, nos documentos, do concílio, Vaticano II, que contribuíram, para, essa guinada, essa guinada, da atuação, dos movimentos, eclesiais, e das novas comunidades, na vida, e na missão, da igreja, tem outros elementos, as motivações, por exemplo, em relação, ao diálogo, ecumênico, diálogo, interreligioso, isso foi fundamental, gente, para o incremento, de algumas comunidades, eu citei aqui, a comunidade, chamada, comunidade, de TZ, existe, uma missão, de TZ, aqui na Bahia, Lagoinha, não sei, é isso mesmo, né, Lagoinha, essa comunidade, que surgiu, TZ surgiu, eu vou pegar aqui, direitinho, o ano, quando surgiu, a comunidade, de TZ, mil, só um minutinho, número, 116, rodapé 68, TZ surgiu, em 1940, a comunidade TZ, do irmão Roger, lá na França, essa comunidade, ela tem um carisma, eminentemente, ecumênico, ela surgiu, como uma comunidade, de fraternidade, o irmão Roger, era católico, sacerdote católico, mas ele, sobretudo, por causa, da guerra, da segunda guerra mundial, ele foi unindo, em vida fraterna, de comunidade, irmãos católicos, evangélicos, de outros, de outras confissões, cristãs, e depois foram surgindo, irmãos, de outras confissões, religiosas, vivendo, a oração, a fraternidade, o serviço, a comunidade, de TZ, 1940, mas vocês, não podem imaginar, o incremento, que ocorreu, no carisma, e na espiritualidade, de TZ, por causa, do concílio, Vaticano II, é uma coisa linda, gente, toda virada de ano, do 31 de dezembro, para o 1º de janeiro, naqueles dias, ali, da virada de ano, a comunidade de TZ, promove, um congresso internacional, eles fazem, aí, em vários lugares do mundo, eu pude acompanhar, esse congresso, não lembro, em que ano, ocorreu, em Roma, gente, do mundo inteiro, ligado, a comunidade de TZ, o carisma de TZ, se unindo, do mundo inteiro, em oração, por quê? Porque, o carisma de unidade, é um carisma, forte, é uma profecia, forte, de amor, uns, para com os outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, independentemente, da confissão cristã, independentemente, da confissão religiosa, irmãos e irmãs, que superam, as diferenças, na própria profissão de fé, na confissão religiosa, superam as diferenças, doutrinárias, as diferenças teológicas, para profetizar ao mundo, o amor de Deus, pelo amor, pelo amor, fraterno, o concílio Vaticano II, e eu coloco, muito, sobretudo, isso aqui, no segundo livro, as novas comunidades, no contexto sociocultural, contemporâneo, ele contribuiu, e muito, para, incrementar, a vida da igreja, em relação, aos movimentos, eclesiais, e as comunidades, por isso, que os, tanto o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o próprio Papa Francisco, eles insistiram, insistem, em dizer, a importância, de nós, termos, como referência, para a vida, para a ação, evangelizadora, da igreja, temos como referência, a doutrina, do concílio Vaticano II, e aqui, eu destaco, esses três elementos, eclesiologia, de comunhão, a valorização, da vocação, dos leigos e leigas, na Lumen Gentium, se fala, da vocação, a santidade, santidade, não é privilégio, simplesmente, da hierarquia, santidade, não é privilégio, simplesmente, da vida religiosa, santidade, é vocação, é chamado de Deus, para, todos, os fiéis, cristãos, todos, incluindo, leigos, e leigas, isso, foi uma grande, novidade, do Vaticano II, a valorização, da vocação, do laicato, e terceiro ponto, qual foi o terceiro ponto, que eu falei para vocês, que beleza, vocês estão atentos, teologia, dos, carismas, o Espírito Santo, minha gente, na história da igreja, graças a Deus, graças a Deus, ele nunca, cochilou, quiseram, dar, gadernal para o bichinho, quiseram dar, remédio para o bichinho, ficar, né, dormindo, e graças a Deus, ele nunca, deixou faltar, na história da igreja, carismas, mas a teologia, dos carismas, a teologia, dos carismas, ela ficou, é, ela não foi, tão desenvolvida, na história da igreja, aqui nós temos que valorizar e colocar em destaque, um documento do nosso Papa Pio XII, Papa Pio XII, escreveu um documento, Mistit Corpores, que é um documento, que foi muito bem absorvido, muito bem citado, em diversos documentos, do Conselho Vaticano II, vocês pegarem no rodapé, dos documentos do Conselho Vaticano II, vão poder perceber, ali, algumas citações, da Mistit Corpores, do Papa Pio XII, o Papa Pacelli, já era do seu tempo, Dom Lessa, Pacelli? Eugênio Pacelli, Papa Eugênio Pacelli, o Papa que sofreu muito, com a segunda guerra, viveu, muito ali, a tragédia, da segunda guerra mundial, Papa Pacelli, em Mistit Corpores, Papa Pacelli, ele resgata, a teologia dos carismas, na parte da tarde, eu vou citar, alguns pontos, porque eu estou só na introdução, viu gente? aqui eu, mas eu já vou terminar, vou dar um salto, na parte da tarde, eu vou explorar um pouquinho, alguns pontos, de um documento, que foi publicado, por ocasião, da solenidade, de Pentecostes, deste ano, de 2016, é uma carta, da congregação, para a doutrina da fé, que se chama, Juvenesci, Juvenesci Ecclesia, Juvenesci Ecclesia, a igreja, rejuvenesce, olha, não se preocupem, quem leu, quem deixou de ler, mas por favor, essa carta, da congregação, para a doutrina da fé, que se chama, Juvenesci Ecclesia, publicada, neste ano, em Pentecostes, de 2016, levante a mão, quem é que leu, esse documento aqui, por favor, sinceramente, não sem vergonha, só quem leu, esse documento, levanta a mão, uma, obrigado, há duas, seu padre ali, duas, obrigado, vocês sabem, do que se trata, esse documento, esse documento, se trata, sobre, a relação, entre os dons, hierárquicos, e carismáticos, para a vida, e a missão, da igreja, esse documento, foi publicado, pela congregação, para a doutrina da fé, mas é claro, que tem a chancela, do Papa Francisco, é claro, que ele autorizou, o Papa Francisco, a publicação, desse documento, no número 2, de Juvenesci Ecclesia, a igreja, rejuvenesce, o documento, diz assim, vejam bem, tanto antes, como depois, do concílio Vaticano II, surgiram, numerosas, agregações, eclesiais, que constituem, uma grande, fonte, de renovação, para a igreja, e para, a urgente, conversão, pastoral, e missionária, de toda a vida, eclesial, as agregações, eclesiais, e aqui, tudo isso, significa, movimentos, comunidades, comunidades novas, grupos, são, uma fonte, de renovação, para a igreja, e para, urgente, conversão, pastoral, e missionária, de toda, a vida, eclesial, olha só, o que diz, ainda o documento, ao valor, e a riqueza, de todas as realidades, associativas, tradicionais, caracterizadas, por propósitos, particulares, bem como, dos institutos, de vida consagrada, e sociedade, de vida apostólica, olha aqui, a valorização, da vida religiosa, juntam-se, aquelas, realidades, mais recentes, que podem ser descritas, como agregações, de fiéis, movimentos, eclesiais, e novas comunidades, sobre as quais, se detém, este documento, esse documento, é nosso, minha gente, esse documento, é nosso, eu só vou citar, alguns pontos, mas, todos nós, temos obrigação, de ler, estudar, meditar, aprofundar, o conhecimento, o nosso conhecimento, a respeito, deste documento, porque, nos meus, livros, eu tive, o trabalho, de traduzir, porque, eu não encontrei, nada, em português, o trabalho, de traduzir, os vários discursos, de João Paulo II, ainda, do Papa, Paulo VI, o Beato, Paulo VI, São João Paulo II, os vários discursos, que, João Paulo II, fez, ora, ele fez, aos movimentos, eclesiais, em geral, ora, aos movimentos, eclesiais, em particular, quantas, vezes, João Paulo II, se encontrou, com os, os bispos, do movimento, dos folcolares, quantas, vezes, João Paulo II, teve encontros, com Chiara Lubeck, e aí, Comunhão e Libertação, Dom Jussani, a renovação, carismática, católica, os movimentos, dos casais, com Cristo, e tanto, neocatecumenato, e tantas, vezes, João Paulo II, se encontrou, individualmente, com esses movimentos, depois, a partir, da vigília, de Pentecostes, de 1998, de 1998, é que, João Paulo II, começou a falar, de novas comunidades, que até então, só falava, de movimentos, eclesiais, mas, do ponto de vista, histórico, pelo estudo, que eu fiz, ele começou, a falar, de movimentos, de novas comunidades, a partir, ali, da vigília, de Pentecostes, de 1998, que foi, um evento, importantíssimo, para a história, dos movimentos, eclesiais, e das novas comunidades, o Pentecostes, de 1998, na Praça, de São Pedro, com, os movimentos, os membros, dos movimentos, eclesiais, e novas comunidades, a partir, dali, João Paulo II, começou a falar, especificamente, das novas comunidades, eu pude, colocar, tudo isso, esses diversos, discursos, trechos, desses discursos, nos meus livros, mas, oficialmente, gente, é claro, que a palavra, de um Papa, tem toda, a sua riqueza, toda, a sua, oficialidade, mas, um documento, todo, ele, dedicado, aos movimentos, eclesiais, e as novas comunidades, o documento, é esse aqui, o documento, do magistério, da igreja, é esse aqui, e o Venestite, eclésia, a carta, da congregação, para a doutrina da fé, e olha, eu louvo a Deus, viu gente, quem, teve a oportunidade, de ler os meus livros, certamente, pode perceber, que muita coisa, que eu coloquei, nesses livros, que eu, publiquei, estão aqui, no documento, da congregação, para a doutrina da fé, eu digo isso, com muita humildade, mas eu digo isso, também, para dizer, que a minha pesquisa, doutoral, ela foi feita, com muito suor e lágrima, uma tese, de 400 páginas, não é brincadeira, não, né, fiquei três anos, trabalhando em cima da criança, essa criança, deu trabalho, é um parto, que nem pariu, oriço, né, que nem pariu, oriço, foi um parto, mas graças a Deus, valeu a pena, graças a Deus, valeu a pena, posso continuar, mais um pouquinho, eu falei de história, muito brevemente, gente, muito brevemente, eu falei de história, mas com que intenção, a intenção, de colocar em evidência, que primeiro lugar, os movimentos eclesiais, os movimentos eclesiais, e comunidades, não são uma novidade, absoluta, no cenário eclesial, porém, nós tivemos, na história da igreja, um concílio, Vaticano II, que enriqueceu, teologicamente, pastoralmente, os movimentos eclesiais, e novas comunidades, magistério, dos papas, Paulo VI, Paulo VI, sobretudo, João Paulo II, Bento XVI, e agora, o magistério, de Papa Francisco, esses magistérios, deram uma contribuição, maravilhosa, para marcar, a história, dos movimentos eclesiais, e das comunidades, e das comunidades, particularmente, chegando, a esse momento histórico, com a publicação, do dia, 15 de maio, de 2016, da Carta, e o Venestite Eclesia, da Congregação, para a Doutrina da Fé, que, mais tarde, eu poderei, me servir, um pouco mais, desses textos, existe, um teólogo, muito ligado, ao movimento, dos folcolares, que é o padre, o Monsenhor, Piero Coda, Dom Lessa, certamente, o conhece, né, Piero Coda, é um italiano, quando, a Congregação, para a Doutrina da Fé, publicou, a Juvenestite Eclesia, no dia, 15 de maio, deste ano, houve, uma conferência, da imprensa, lá no Vaticano, com o prefeito, da Congregação, para a Doutrina da Fé, obviamente, o cardeal Miller, Gerard Miller, apresentando, este documento, depois, o secretário, da Congregação, para a Doutrina da Fé, tinha, também, uma senhora, que eu não me recordo, agora, o nome, que faz parte, de um movimento, eclesial, não me recordo, agora, o nome, dessa senhora, e, o Monsenhor, Piero Coda, ele, também, participou, dessa conferência, com a imprensa, para, apresentar, esse documento, da Congregação, para a Doutrina da Fé, o padre, Monsenhor, Piero Coda, foi um dos, uma das minhas referências, como teólogo, na minha tese doutoral, uma palavra, de um teólogo, sobre os movimentos, eclesiais, e as novas comunidades, o padre, Piero Coda, ele, diz o seguinte, em um dos, dos seus escritos, em um dos seus artigos, de diversas revistas, que ele, escreveu, sobre os movimentos, eclesiais, e as novas comunidades, ele, diz o seguinte, e agora, eu já começo, a entrar, na questão, da influência, dos movimentos, eclesiais, e comunidades, a origem, dos movimentos, eclesiais, e das comunidades, se dá, a partir, de um carisma, livremente, participado, é um carisma, livremente, participado, ou seja, participado, livremente, por diversas pessoas, o compromisso, de pessoas, de todas as categorias, e de todas as vocações, eclesiais, presbíteros, leigos, religiosos, solteiros, e casados, anciãos, e jovens, e aqui, entra, uma novidade, dos movimentos, eclesiais, e das novas comunidades, são carismas, de comunhão, surgem, a partir, de um carisma, que o documento, e o Venestite Eclesia, chama de carisma, partilhado, carisma de comunhão, porque, evidenciam, fortemente, o dom, do amor, fraterno, o dom, da fraternidade, isso é uma graça, linda, que é evidenciada, pelos movimentos, eclesiais, e das novas comunidades, somos, somos, em Cristo, somos, todos, irmãos, irmãos, irmãs, uns dos outros, portanto, são carismas, de forte, profecia, da vida, fraterna, nenhum irmão, nenhuma irmã, mesmo aqueles, que são os fundadores, fundadoras, aqueles, que estão, na diretoria, na presidência, são os moderadores, gerais, e assim por diante, mesmo aqueles, que tem, alguma forma, de autoridade, nos movimentos, eclesiais, e nas comunidades, mesmo esses, que tem, alguma forma, alguma função, de autoridade, não são, mais do que, os outros, são irmãos, uns dos outros, essa é a profecia, do amor, fraterno, que causa, um impacto, bonito, no mundo, que muitas vezes, apregoa, a individualidade, no mundo, que muitas vezes, quer viver, a cultura do egoísmo, a cultura do egoísmo, a cultura da individualidade, eis os movimentos, eclesiais, e as novas comunidades, com uma resposta, do espírito, a crise, que nós vivemos, na igreja, e no mundo, a crise, que nós vivemos, por falta, de amor fraterno, por falta, de sensibilidade, as necessidades, espirituais, e também, materiais, uns dos outros, e aí, nas comunidades, e nos movimentos, eclesiais, os bispos, não são mais, do que os padres, os padres, não são mais, que os leigos, e leigas, todos, são valorizados, na sua, vocação, de discípulos, e missionários, de Jesus Cristo, todos, tem o seu valor, está claro, isso aqui, gente? Depois, continua, Monsenhor, Piero Coda, falando, sobre, a finalidade, a finalidade, consistente, dos movimentos, eclesiais, e novas comunidades, finalidade, consistente, no serviço, eclesial, público, movimentos, eclesiais, e novas comunidades, não existem, para si mesmos, se são, autênticos, carismas, do espírito, existem, para a igreja, para o serviço, para o ministério, para o apostolado, eu dizia, numa entrevista, que eu participei agora, cedo, na Rádio Cultura, dizia para a Dona Lessa, que me entrevistava, obviamente, gente, existem, movimentos, eclesiais, comunidades, novas, que são, emergentes, que estão surgindo agora, é um irmão, é uma irmã, que faz uma experiência, autêntica, de Deus, na vida, eclesial, e que sente, esse chamado, a dar início, a uma fraternidade, a uma comunidade, para ser, uma resposta, de Deus, a uma necessidade, pastoral da igreja, a uma necessidade, pastoral, da comunidade, eclesial, mas é claro, que quando uma comunidade, surge, ela, precisa, de tempo, para, amadurecer, como todos nós, do ponto de vista, humano, do ponto de vista, afetivo, do ponto de vista, emocional, nós, precisamos, de tempo, para amadurecer, ou não, sim ou não, assim, também, acontece, com os, organismos, eclesiais, e nesse processo, de amadurecimento, podemos, certamente, fazer coisas, muito boas, mas, podemos, também, infelizmente, fazer, muitas coisas, ruins, sim ou não, vocês, bateram, com a cabeça, de vocês, no decorrer, da história, de vocês, no processo, de desenvolvimento, bateram, ou não, com a cabeça, hein, ou todo mundo, foi perfeitinho, o tempo todo, me ajuda aí, ninguém, às vezes, nós ficamos, tão incomodados, com alguns grupos, algumas comunidades, o povo, está fazendo, coisa assim, tão errada, né, vamos com calma, gente, não vamos, apagar, a mecha, que ainda, fumega, se não é de Deus, aquele fogo, vai passar, vai se extinguir, mas, se é de Deus, e se você, tentar apagar, aquele fogo, você, vai se queimar, com aquele fogo, sim ou não, né, enquanto, não se prova, o contrário, é importante, que, os pastores, da igreja, dom do sênio, falava ontem, né, da vida do pastor, os pastores da igreja, eles tem a responsabilidade, eles tem o carisma, do discernimento, dos carismas, devem acompanhar, isso, o concílio vaticano, segundo, fala muito bem, esse documento, essa carta, e o venestite e eclésia, fala muito bem, porque o documento, fala, das relações, entre, os dons hierárquicos, e os dons carismáticos, os movimentos, eclesiais, e as comunidades, não são nada, sem a hierarquia, nós não somos nada, sem os sacramentos, nós não somos nada, sem os pastores, da igreja, nós não vamos chegar, a lugar nenhum, sem a palavra de Deus, ensinada, pelos nossos pastores, nós não chegaremos, a lugar nenhum, e daí, a importância, da eclesiologia, de comunhão, mas também, e esse documento, deixa bem claro isso, mas também, a hierarquia, sem a riqueza, dos carismas, fica fria, trata, a própria missão hierárquica, a hierarquia, tratará, da própria missão hierárquica, de forma, burocrática, vai transformar a igreja, naquilo que o Papa Francisco, tanto tem denunciado, vai transformar a igreja, numa ONG, se o Papa, se os bispos, se os sacerdotes, se os clérigos, se a hierarquia, não souber acolher, e valorizar, os dons carismáticos, na igreja, eles vão tratar a igreja, como uma mera ONG, uma mera organização humana, e para terminar, falando dessa influência, por isso que, no cenário da igreja, a presença e atuação, dos movimentos eclesiais, e das comunidades, isso é tão importante, porque, com o passar do tempo, os movimentos, e as comunidades, também precisam, de uma certa, institucionalização, uma organização, uma organização, isso é importante, para que o Espírito Santo, continue, a agir, e a operar, as suas maravilhas, na obra evangelizadora, mas também, que coisa linda, como o Espírito Santo, suscita na hierarquia, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, santos e santas, que se deixaram, trabalhar pelo Espírito, realizando essa vocação, santidade, nós temos, papas santos, nós temos, bispos santos, nós temos, padres santos, nós temos, clérigos, muitos santos, porque, souberam, acolher, os dons carismáticos, do Espírito, na vida da igreja, essa é a primeira reflexão, que eu gostaria de, propor para vocês, história, e influência, dos movimentos, eclesiais, e comunidades, na vida da igreja, eu espero, que tenha, sido uma reflexão, satisfatória, para vocês, e depois, nós teremos, também, uma oportunidade, para, aprofundar, no diálogo, na conversa, esses pontos, que nós quisemos, trabalhar, obrigado.